E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre o conjunto dos números inteiros. Exatamente. Já falamos sobre os naturais, agora entre os inteiros. Depois vamos falar sobre os racionais, irracionais e, por fim, os reais. Tá ok, pessoal? Como combinado. Tudo bem? Então, antes eu chamo você para compartilhar o vídeo, curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Tudo bem? Vem comigo. Bom, pessoal, e o que seriam os números inteiros? Vamos aqui na nossa tela principal. Olha só. Os números inteiros são formados pelos naturais, que a gente já viu em aulas anteriores. Já falamos dos números naturais, que estariam aqui, representados pela letra N. E, pessoal, por que surgiu o conjunto dos números inteiros? Quem é esse conjunto? O conjunto dos números inteiros, além dos naturais, é também os simétricos, ou seja, os opostos dos naturais. Como assim, professor? Olha só. Os naturais vão do zero ao infinito, certo? Pega todos esses números, com exceção do zero, e coloca um sinalzinho de menos na frente deles. Então, com isso, você agora tem novos números, os números negativos, que, junto aos naturais, formam o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Tudo bem, pessoal? É isso de mais importante que a gente tem sobre os inteiros. Então, como eu falei para vocês, existe a ideia de números simétricos ou opostos. Vou escrever aqui, opostos ou simétricos. Essa frase, essa ideia aqui surge exatamente nos números inteiros, tá ok? Então, simétricos ou opostos são a mesma coisa. E o que significa isso, professor? Existem duas ideias sobre a ideia geométrica e a ideia algébrica. A geométrica, pessoal, podemos aqui traçar uma reta, ou tentar traçar uma reta aqui. No meio aqui estaria o zero. Vamos preencher bem essa reta aqui, que chamamos de reta realta, ok? Só que agora a gente ainda não tem tantos números para preenchê-la. Vamos aqui apenas dar a ideia geométrica de números opostos ou simétricos, que representam a mesma coisa. Pessoal, o número 1, por exemplo, aqui, que é o natural, o zero também, o número 1 tem um simétrico, ele tem um oposto, que seria o próprio número com sinal oposto. Então, aqui, o menos 1 é o simétrico de 1. O 2 também tem um simétrico, que seria o menos 2. São números que estão à mesma distância de zero. Perceba que o 2 e o menos 2 estão a duas unidades de zero. Olha só. Tanto 2 quanto o menos 2 estão a duas unidades de zero. Então, essa distância, por isso que é uma explicação geométrica da ideia do número oposto ou simétrico. E a geométrica diz o seguinte, olha só. Quem é o oposto de 2? É o número que, somado a 2, dá zero. Essa é a ideia algébrica, a definição algébrica de números opostos ou simétricos. Então, por exemplo, o menos 2 é o simétrico de 2, porque quando somado a ele, vai dar zero. Quem é o oposto de 8? O menos 8, porque quando somado a ele, vai dar zero. Entendeu, pessoal? Então, os números inteiros, apenas para complementar, surgem exatamente quando o ser humano quer subtrair e, com o conjunto dos naturais, observe que você, tendo apenas os naturais, não consegue, por exemplo, subtrair 2 de 4. Isso é o que a gente viu nas operações de naturais. Não conseguimos fazer isso. Não existe um número dentro desse conjunto, que seria aqui, no caso, o menos 2. O menos 2 não faz parte dos naturais. Então, é por isso que foi criado o conjunto dos inteiros, para a gente poder avançar nas operações. Perceba que, nos inteiros, não é possível sempre ter um número quando dividimos um inteiro com outro. Por exemplo, 2 dividido por 4 também vai dar um número quebrado. E a gente não tem, dentro dos inteiros, números quebrados. E é por isso que criou-se, é criado o conjunto dos números racionais, que a gente vai ver em aula posterior. Tá ok, pessoal? Vamos aqui conhecer agora os principais subconjuntos dos inteiros. Pessoal, é muito importante que vocês conheçam alguns subconjuntos. E eu elenquei eles aqui, todos aqui, além dos naturais, além dos naturais, que é um subconjunto dos inteiros. Existem ainda, esses subconjuntos aqui, são muito cobrados. Esses subconjuntos dos números inteiros são bastante cobrados em provas, tanto vestibulado, ENEM, em concursos públicos. Por isso, eu achei interessante trazê-los aqui, para a gente trabalhar bem a ideia de cada um. Olha só, pessoal, é importante você saber que existem, ou o primeiro aqui que você precisa conhecer, é o conjunto dos números inteiros não nulos. O que isso aqui significa? Não nulos, já fica bem simples, trivial entender, que seriam aqueles números, são os naturais, ou melhor, os inteiros sem o zero. Então, qual o símbolo que a gente representa os inteiros não nulos? É o Z com esse asterisco aqui, pessoal, que a gente já sabe, que vai eliminar o zero do conjunto. Então, aqui, dando a ideia de continuidade, seriam todos os inteiros, menos quem? Menos quem, pessoal? O zero. Esse, então, o zero, ele não entra aqui. Então, aqui, o próximo é o número 1, o número 2, e assim sucessivamente, com as reticências para dar continuidade do conjunto, tá ok? E os inteiros não negativos? Olha só, não confunda inteiros não negativos com inteiros positivos. São duas coisas diferentes, tá ok? Os inteiros não negativos, a gente, pessoal, inclui aí o quê? Os inteiros não negativos, incluímos o zero. Os inteiros positivos, perceba que são os números positivos, aqui também são números positivos, porém, o de cima tem uma diferença, que a gente aqui pode incluir o zero. Os positivos, a gente não pode incluir zero, porque o zero não é nem positivo, nem negativo. Tá ok? E qual é o símbolo que representa o conjunto dos inteiros não negativos? Pessoal, é o z com mais aqui, esse maisinho aqui, para representar que seriam apenas os números inteiros não negativos. Se a gente quer excluir o zero, colocamos aqui um asterisco em cima sempre, tá ok? Então, vamos lá. Quem são os inteiros não negativos? Ora, seria o zero, o número 1, o número 2, o 3, e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Excluímos aqui os números negativos apenas, tá? E quem são aqui os inteiros positivos? Pessoal, os inteiros positivos, também vamos ter um símbolo de mais aqui, porém, vamos incluir aqui o asterisco, para quê? Para excluir o zero, porque o zero não é positivo, tá ok? Fique ligado, pois isso aqui é uma pegadinha, muita gente cai nessa pegadinha aqui. Então, quem seriam os inteiros positivos? O 1, pois agora o zero não entra, o 2, o 3, e assim sucessivamente. Tá ok? Os inteiros não positivos, pessoal, não positivos, também é diferente de negativos, tá ok? Quem seriam os inteiros não positivos? Olha só, o zzinho aqui, então, os inteiros não positivos, a gente inclui o zero. Os inteiros negativos, excluímos o zero, tá ok? Então, quem são os inteiros não positivos? Pessoal, olha só, vamos colocar aqui apenas o símbolo de menos, aqui embaixo, tá ok? Então, isso aqui é para dizer que são os inteiros não positivos. Então, vamos continuar aqui com reticências. Vamos colocar aqui o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o zero, porque o zero é um número não positivo, negativo, e também é um número não negativo, tá ok? E agora, para finalizar a nossa aula, vamos aqui descobrir quem são os inteiros negativos, certo? Negativos, eu tenho que excluir o zero, porque o zero não é negativo. E vamos colocar aqui o símbolo de menos para dizer que são os números negativos. Tá ok, pessoal? Bom, então, aqui vamos elencar esses números. Os números negativos, os inteiros negativos seriam, vou colocar a reticências aqui para continuar, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e quem? O zero não entra, porque o zero não é negativo. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. É uma aula importantíssima. Muita gente não dá valor a esse aspecto, mas é muito importante, mas muito importante que vocês conheçam os números que estão trabalhando. Tá ok? Na próxima aula, eu vou trazer algumas propriedades, bem como as operações possíveis no conjunto dos números inteiros. Tá bom, pessoal? Isso é importante a gente conhecer, porque a gente precisa conhecer os números antes de trabalhar com qualquer assunto da matemática. Vamos rodar comigo? Então, é isso. Se deixo aqui, meu muito obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal!